VALBOX e DBFORCE Amplificadores apresentam MEGA SOM Dia 5 de novembro, domingo, no parque de exposições, Alcídio Coelho Campeonato Brasileiro de São Tânico e rebaixados com 101% eventos Um super show com o MC Dentinho, diretamente do Rio de Janeiro Pra fazer toda a galera balançar E aí, vai perder essa? É claro que não, né? Oba, oba! É isso aí galera, você não pode perder então dia 5 de novembro, domingo, MEGA SOM Nesse verão, eu não quero nem saber, vou convidar os amigos para curtir o lazer Já tá desenrolado, tá tudo na moral, piscina liberada, churrasquinha e futebol Só pra quem gosta de curtir, sua pica de boa, é só me responder, demorou Pode responder aí, responde Oba, oba! Demorou! Oi, vai rolar, festinha, demorou Oba, oba é o passagem do zonho, demorou Oba, oba, se bruxa e bruxa é, demorou Oba, oba, soca, soca na mulher Vem aí dia 5 de novembro, domingo, MEGA SOM Oba, 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 passagem do zonho Robots e TB Fox e amplificadores apresentam MEGA SOM Dia 5 de novembro, galera, domingão E pra mulherada eu dou um papo na humildade Quero todas na piscina mergulhando à vontade Piquíni, cabadinho, pros homens perderam a linha Comendo churrasquinha e tomando uma servinha Depois de várias servas, não é que não tem É tudo liberado, que ninguém é de ninguém É tudo liberado, que ninguém é de ninguém É tudo liberado Oi, vai rolar, festinha, demorou Oba, oba é o passagem do zonho, demorou Oba, oba, se bruxa e bruxa é, demorou Oba, oba, soca, soca na mulher Oba, oba, passagem do zonho Oba, oba, se bruxa é, demorou Oba, oba, soca, soca na mulher Nesse verão, eu não quero nem saber Vou convidar os amigos para curtir o lazer Já tá desenrolado, tá tudo na moral Piscina liberada, churrasquinha e futebol Só pra quem gosta de curtir, sua pica de boa É só me responder, demorou Oba, oba, é só me responder, demorou Oba, oba, é só me responder Oi, vai rolar, festinha, demorou Oba, oba é o passagem do zonho, demorou Oba, oba, se bruxa e bruxa é, demorou Oba, oba, soca, soca na mulher Na mulher, na mulher, na mulher É isso mesmo então galera, dia 5 de novembro você não pode perder Oba, oba, se bruxa e bruxa é, demorou No parque de exposições da Auxílio Coelho E para o lazer Oi, vai rolar, festinha, demorou Oba, oba é o passagem do zonho, demorou Oba, oba, se bruxa e bruxa é, demorou Oba, oba, soca, soca na mulher Oi, vai rolar, festinha, demorou É o passagem do zonho, demorou Se bruxa e bruxa é, demorou Soca, soca na mulher Oba, oba, soca, soca na mulher www.djteco.com.br 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 Vamo divulgar! 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 DJ Tempo! Só toca as melhores! Tem mina que lamba e chupa, bota tudo na boca Calma, não se espante, é o sorvete da Iopin Então segure no palito, dê um amor de gin Só não pode escorrer pra não ficar lambuzadinha Chupa aqui, opa, chupa aqui, opa, opa Chupa aqui, opa, chupa aqui, opa, que delícia Chupa aqui, opa, chupa aqui, opa, opa Chupa aqui, opa, chupa aqui, opa, que delícia Chupa aqui, opa, chupa aqui, opa, opa Chupa aqui, opa, chupa aqui, opa, chupa aqui, opa, opa Fallbox, DB Force, Amplificadores apresentam Dia 5 de novembro, domingo, Megasom Uma super peça que veio para parar Campo Grande Vai ser no Parque de Exposições, Alcídio Coelho Show com MC Dentinho Teremos aí também o Campeonato de São Brasileiro Também junto com o Campeonato de São Tânem E Rebaixados Tudo isso pela 101% Eventos E mais manobras radicais Com os melhores de Campo Grande Apoiando aí a equipe, quebra tudo Megasom, dia 5 de novembro, domingo Chupa aqui, opa, chupa aqui, opa Opa, chupa que opa, chupa que opa, que delícia Opa, chupa que opa, chupa que opa, que delícia E você que é nosso 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 E você e nosso E você e nosso E você e nosso E você e nosso E você que é nosso E você e 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 nosso E nós E você e nosso E nós E nós E nós E você e nosso 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 E nós E você e nosso 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 E nós E você e nosso E você e nosso E nós E você e nosso 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 E você e nosso